O varão, enrola de garra brutamente, levou a pedir uma solta Olha o que o tono da companhia Eldorado fez com o Nino Que tono pulador que o Medi trouxe pra décima não na festa do peão Infelizmente ele caiu e não foi avaliado, só que Deus está presente por aqui É Titanic, é disputa final, balança, balança, cabeça, levou Vai nele, conduz, entra, entra nele, foi tudo embora Alexandre Rocha E agora nas imagens da Mídia Brasil o pessoal está vendo que ele gira pro lado esquerdo Aí no final da montaria ele cai na frente do touro na sala de jantar